Música Olá povo santo de Deus, nesta terça-feira queremos meditar a palavra de Deus que cura, que salva e que liberta do Evangelho segundo Lucas Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Estar aos pés do Senhor e escutando a sua palavra é a melhor parte Não que não seja necessário o serviço Mas é a ação e a contemplação O serviço a Deus e a escuta atenta à palavra de Deus São necessários para que possamos viver a autêntica espiritualidade cristã Ação e contemplação Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Neste momento queremos abençoar a água É a bênção especial para você E também para a sua família A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvi o Senhor a minha oração E chegue até a vós o meu clamor Deus, cuja palavra santifica todas as coisas Pelo vosso santíssimo nome Pela poderosa intercessão da Virgem Maria Lançai a vossa bênção sobre esta água Para que todos que dela tomarem com fé e devoção Receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma E onde for aspergida Afurgente toda a fúria do inimigo Por Cristo nosso Senhor Amém Tome com fé na certeza da tua cura E da tua libertação Amém 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 Amém